E o seu deseador ultrapassa as minhas inimigas O meu Deus está consolado ferido E o seu deseador infinito Ele é especialista em folhar E eu não temerir o mal, pois tem que estarás comigo E o meu esconderijo está no verso de meu pão E eu não temerir o mal, pois tem que estarás comigo E o meu esconderijo está no verso de meu pão E o meu esconderijo está no verso de meu pão E o meu esconderijo está no verso de meu pão E o meu esconderijo está no verso de meu pão E o meu esconderijo está no verso de meu pão E o meu esconderijo está no verso de meu pão especialista ele toca em você agora o meu Deus é forte, temida e não falha o seu grande amor é aliás e me deras o meu Deus resgata o soldado ferido o seu grande amor é amigo ele é espelho e ele está em cura aleluia o teu Deus o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente aleluia eu não sei o que você precisa, mas o que você precisa, Jesus tem o que você precisa Jesus tem aleluia nós só não podemos parar diz pra alguém perto aí mesmo com máscara não para não aleluia número um você só não pode parar você só não pode parar quem tem te guardado quem tem te guardado quem tem guardado tua casa quem tem te sustentado é o guarda de Israel amanheceu 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 pesquei parecia ser apenas mas um dia como qualquer outro estava cansado amando o meu Deus nesse dia amando é é Deus conhece com a estrutura sabe o que está fazendo e mesmo que seja difícil não pares ele está vendo em todas as suas lágrimas ele mandou a te falar tanto que ele te entregou e volte para o não que eu tenho lá quem mandou na rede volte olhei para o cancho ou volte para o não se você ver buscar remono tem remono doando pra você quem mandou na rede quem mandou você para volte para o não como lá da sua vergonha eu não te honrar filho eu vou te honrar descanso teu coração dorme em paz essa noite porque o teu Deus está cuidando de tudo pra você Deus conhece tua estrutura mas tu me sabe de medo que seja difícil não pares ele está vendo de tudo coletando as chuvas para o ar e eu volte para pegar pego o que pegou e pode roda quem mandou para a rede quem mandou se vai pode pode para o mar no lugar da clara agora eu vou te honrar Quem mandou, quem mandou a carrete Quem mandou você morar No lugar da carregona eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho, a noite já passou A tua hora chegou Pega a tua rede e volta, volta, volta enquanto dá tempo Não é hora de parar Eu sei é difícil pra você ir Quando eu cumpri a alta Eu sei é difícil pra você irá Obrigado Jesus Eu vou te honrar Eu vou te honrar Filho, eu vou te Aleluia 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 Oh Deus tá tocando gente agora Deus tá curando agora Tem cadeia sendo quebrada agora Tem demônio em tudo E calar aquela cheia Tem demônio em ir embora agora Aleluia Aleluia A situação Vai ter virada Oh Faz assim com teu dedinho pra quem tá perto Oh Fala assim Vai ter virada Vai ter virada porque o Deus Esse Jacó É o meu Deus Ei Jacó Sei que você não esperava mais por esse encontro Vai ter virado Vem o que você achou Que já estava morto E fará forpresa Sei que os anos Foram difíceis pra você Tanto que é enfrentar Ver a casa cheia e o teu José Não escondo lá Mas deixa eu te falar Aguenta, coração As lágrimas sairão Deu a gente as chances pra você Que sabe que já é o fim de você Aguenta, coração As lágrimas sairão Eu sou o pai da gente que não desampar Essa situação de amor vai dar Eu creio mais nada de Deus Canta comigo Sei que os anos foram difíceis pra você É algo que é enfrentar Eu fui da casa cheia e os seus pés não estão lá Mas deixa eu te falar Aguenta, coração As lágrimas sairão Deu a gente as chances pra você Que sabe que já é o fim de você Aguenta, coração Aguenta, coração Aguenta, coração Eu sou o pai da gente que não desampar Essa situação Aguenta, coração Aguenta, coração Aguenta, coração Eu sou o pai da gente que não desampar Essa situação Tá, coração Talvez foi o pai da gente que não desampar Se siga é minha prisão Eu cuido isso de você Joano Aleluia! E quando for provado Está em minha mão E não solto Eu vou usar o lado dele no vestido E vou lá no pé no chão Eu sou uma lada de Israel O povo é o meu O povo é a gente que não é só para o que eu sei A turma que eu não sou E você só Se prepara para mim Quando eu não vou ver O povo é a gente que não é só para o que eu sei Essas coisas eu vou usar o que eu quiser Eu sou um Deus que daqui a pouco vai te surpreender É Deus te amo E vai te surpreender Deus te abençoe Tô ótimo Tchau